Soca, 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 so Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra tentar Sei que eu tô tá na intenção, se eu foder a noite Então bota, soca, 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 soca Tudo na minha você, então bota, soca, tudo na minha você Soca, 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 soca Coitavo tal de soca, 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 soca Pedir novidades? Vem pro canal Remix e ouça as melhores músicas do estado Vem pro canal